E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é a nossa primeira receita salgada das férias de verão. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E volto a lembrar vocês, toda terça e quinta receita nova no canal. Então fiquem ligados, aproveita e já se inscreve. O lanche é bem simples, é apenas uma mistura de requeijão, um atum e uma montagem com cenoura, alface e tomate. E aqui os ingredientes, eles foram cortados meio a zóio, então você pode usar mais ou a menos. Tudo isso depende do seu gosto, beleza? É, tá bom. O lanche natural, normalmente ele é mais úmido, então não tem necessidade de tostar o pão na manteiga. Ok, ok. Lembrando que o quanto você colocar de orégano e pimenta do reino fica a seu critério. Ah, agora eu entendi! Tem que temperar a salada só com sal, para ela não ficar sonsa. Passar um pouco aqui nas costas do pão, porque bater nunca é demais. Passar um pouco aqui nas costas do pão. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e fora isso, vem comigo!